No princípio, era o verbo. Eu refito novamente que a polícia não vai servir rodoçados, nem chugados. E do verbo se fez poema. Rodoçados, chugados. Rodoçados, chugados. Rodoçados, chugados. Rodoçados, 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 chugados. Rodoçados, chugados. Rodoçados, chugados. Rodoçados. Um longo poema de horrores que só se agudizou com as mortes provocadas pelas forças da ordem. Adolescentes, zongueiras, sindicalistas e um médico. E enquanto essas mortes aconteciam, a sociedade comovia-se. Mas não o presidente. Quando foi a vez do médico, a classe celebrada como heróica na linha da frente, o clamor se fez trovão. Mas os malfeitores tentaram se proteger e minimizar uma vez mais a sua responsabilidade. A causa da morte nem sequer está relacionada com espancamento. Nem muito menos o fato dele ter caído e embatido com a cabeça e ter causado algumas escoriações, algumas escoriações, algumas escoriações. No início da autópsia não deixaram nenhum colega nosso entrar. No meio de toda a comoção, o presidente quebra o silêncio e faz um tweet. É treva. Cansado de me limitar aos caracteres das redes sociais, angustiado e de forma impulsiva decidi desafiar no Twitter, todos os cidadãos a um protesto espontâneo e simbólico. Preparei o meu cartaz, imitado pela minha filha, e fui. Terá sido o dia mais bizarro que tive em protesto, inicialmente solitário. Entre carros da polícia que circundavam várias vezes o lago, várias buzinadelas, e algumas caras trancadas, porque tem sempre quem discorde. Um carro se aproxima, abranda, um jovem cortês. Lata e liga quando puderes, estenda um cartão, aceito, olho, não entendo. Mais carros da polícia, até que uma hora e meia depois o inevitável. Senhor, muito boa tarde. Muito boa tarde. Por favor. Só que o senhor na abertura, o senhor na abertura, o senhor na abertura, o senhor na abertura. Corretíssimo. Senhor, lá na abertura. Vamos, faça a favor. Sim, é a câmera. Espera, espera, não me tire a câmera, não me toque, estou a entrar no carro voluntariamente. Vai-me dar ordem de atenção ou não? Estou a entrar voluntariamente, o senhor não me dirige a palavra. Muito boa tarde. O senhor não me dirige a palavra, faz favor, não desligue a câmera nenhuma. Boa tarde. Vou poupar dos detalhes e saltar logo para a conclusão. O comandante da esquadra do Zinga saudou-me, devolveu-me o cartaz e mandou-me embora. Então, voltei para o largo. Twitteiros foram aparecendo. E a polícia também voltou. Como vê, estamos com as máscaras e espaçadas de um metro, uns dos outros. Ok? Está-se bem? Ok, força, bom trabalho. É um papel, é um papel, é um papel, é um papel, é um papel que você perdeu, é só. Tem uma casa, só, só isso. Não vou ter que ficar aqui. Não vou ter que ficar aqui. Não vou ter que ficar aqui. Não, não, não. Não, não. É, talvez, é de pena ter uma manifestação. Meu irmão, é assim. Com tudo o respeito pelo vosso trabalho, ok. São as letras num cartaz, ok? A questão aqui é, vocês são os garantes da legalidade, né? Se não é nenhuma legalidade a ser cumprida aqui, nenhuma lei a ser violada. Se alguma coisa, instrução for dada, que viola o nosso direito, vão ser vocês vão ficar ainda mais mal na fotografia. A vossa fotografia já está borrada, meu irmão. E por isso estamos a pedir. Obrigado, exatamente. Não se mantenha só aqui do lado. Mais calma. Já foi, já foi, já foi passar com uma ordem na base. Tudo bem, a ordem é qual? Para nos tirar daqui? Já. Especa só, se não é lado, já. Escuta só. Se nós vamos para outro lado, nós vamos continuar a ter o cartaz. Não importa se é largo ou se é onde. Já, 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 pode, pode ficar mesmo lá, outro lado. Mas o largo não se pode, por quê? Não, por favor. Por relação a outro, tem que concreto. Se eu estou a desobedecer uma ordem legítima, que o senhor levou, o senhor tem um papel a cumprir e nós temos que aceitar. Mas a ordem que o senhor recebeu é legítima. A ordem que o senhor recebeu é legítima. O senhor vai cumprir a ordem na mesma. Sim, sim, sim. O senhor vai cumprir a ordem na mesma, mas vai estar a violar o nosso direito. Eu sei disso. Pronto, então nós vamos, não é nenhum desrespeito com a sua ordem. É simplesmente dizer que o nosso direito vale mais do que a sua ordem. Está percebendo? Por outro, por quê? Eu estou a entender. O senhor está a ouvir com um bom espírito. Sim. Muitos aproveitam. Mas estão onde os aproveitadores? Estão, eu entendo. Então, aqui nesse lado. Aí tem escuta. Aqui tem câmara, sim. Aqui é um lado. Olha, vê se aparecem muitas coisas. Aproveitam. Tem muitas cenas. Nesse caso, meu irmão, agente da polícia, garante da legalidade. Sim. Se acham que podem chegar aproveitadores e causar alguma ilegalidade que nós ainda não cometemos, estejam aqui para nos proteger. Está bem, então. Não estamos aqui para isso. Exatamente. Mas assim, tem só mais algum minuto. Meu irmão, não sejam vocês a impor essa restrição que não é legal. Não ponham essa condição. Porque se vocês disserem algo que é ilegal e nós temos não, isso não é o nosso direito. Nós vamos fazer fim-ca-pé. Nós próprios vamos nos cansar e vamos embora. Não façam só pior do que tem feito, já? Se o comandante ordena, quer planificar aqui no lado. Ok. Qual a identidade do comandante? Vocês têm que cumprir uma ordem. Agora, quem é o comandante? Eu quero saber por que essa ordem está a violar o meu direito. Eu não sei cumprir o comandante. Eu sei. Agora, você pode processar o comandante, eu tenho que cumprir o meu comandante. Pronto, então o vão ter que nos tirá-lo aqui. Eu vou pedir encarecidamente ao senhor, por favor, mantenha-se em outra posição. É assim, eu estou aqui para manter a ordem e a tranquilidade. Mas o senhor testemunhou aqui alguma desordem? Não tem problema. O que vai causar a aglomeração é a vossa intervenção. É, porque as pessoas estão a ser atraídas por essa conversa. Podemos chegar ali de lado. Tudo bem. Vamos fazer uma coisa. Sim. Sem ter que o fazer, nós vamos fazer. Porque eu tenho pena do trabalho que estamos a mandar fazer. É para você ir ao Congresso. Tem pena ou não, mas você está a cumprir o trabalho. Pronto. Mas é só por vossa causa que nós vamos mudar de lugar. Muito obrigado. Se a seguir o comandante disser, tira daí, você também vai ter que cumprir. Vai me mandar de novo uma ordem que eu não tenho que cumprir. Não devemos sentir medo de quem devíamos proteger. Pede para sair. Renato Sábio e o Guaduco. Renato Sábio e o Guaduco. O Guaduco. O Guaduco. Viva!